Oração da Saúde Mantenha sua saúde em Jesus Oração da Saúde Mantenha sua saúde em Jesus Ter saúde é indispensável para viver bem Com ela, todo o resto se torna mais fácil Entregar a oração da saúde é uma das formas de mantê-la A vida é mais prazerosa quando se tem saúde Viver sem dor ou livre de outros sintomas é o desejo de quem adoeceu Muitas vezes quem tem saúde nem nota como ela é importante Passa a ser uma coisa normal Manter a saúde depende de vários aspectos Como alimentação, exercícios físicos, genética, entre outros Oração também é uma das maneiras de mantê-la Pois a mente fica livre e a alma mais leve Quando se entrega os cuidados a Deus Vale lembrar que apenas orar e ao mesmo tempo viver uma vida desregrada Não adianta muito Tudo que Deus dá à pessoa requer uma boa mordomia Mordomia Cuide bem de tudo que Deus deu a você Principalmente da saúde A Bíblia fala de saúde também E até de princípios bíblicos sobre manter as aulas Aqui foram selecionados alguns versículos Com base para que você faça a oração de saúde De forma consciente Continuação Provérbios O coração em paz Dá vida ao corpo Mas a inveja apodrece os ossos Quando a pessoa está em paz consigo mesmo E com outras pessoas Consegue uma vida plena e saúde Jesus Cristo prometeu dar paz aos seus Uma paz diferente Deixo-lhes a paz a minha paz de dor Não a dor como o mundo a dá Não se perturbe os seus corações E nem tenha medo Coloque aos pés do mestre O que aflige a alma E peça pela sua paz Ela é essencial para o corpo E se manterão são Ali em sua oração Há outros cuidados listados acima Não descuide em nenhum momento Deixe bem tão precioso recebido de Deus Nos próximos Isai Segue a oração de entrega Para que Deus Mantenha sua saúde Carinha um Sempre uma vida Em paz Feliz Serena Tendo fé 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 em Deus Fé em Jesus Que nos doou seu sangue E morreu por nós Na cruz Um abraço a todos